Aqui está o pastor de Canoas, e Canoas veio até aqui, já jogou 200 quilômetros, com 100 ascensões, e a rota do Vinho Novo está indo em direção a Canoas. Eu nem lembro de você para o Viagem aqui hoje, você é uma esponja, vamos levar para lá, chancar, 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 chancar. Estou acostumando a 40 dias antes de fazer lá, e já estão bebendo agora, estão brincando com esse vinho, vai ficar mais acertado. O Vinho Novo é muito bom, mas quando ele envelhece fica melhor ainda, isso que Jesus está preparando para Canoas, Canoas. Amor, receba, receba.